E foi ótima a notícia, acho que foi muito relevante e até foi o ticker de vocês que apareceu, o preço respondeu na hora da cotação, que ela voltou a subir, isso acabou indo para o índice também, que era um grande medo que o pessoal, quando eles anunciaram que ia ter esse pronunciamento, foi quando que o preço da ação caiu e aí depois com essa abertura da fala dele, já deu uma tranquilidade. O discurso foi muito parecido com o que eles fizeram no Congresso, acho que na semana passada, então foi mais um reforço, e principalmente mostrar que a Petrobras tem a sua parcela de responsabilidade, tanto de segurança energética, então eu estou falando de tudo, desde a crise que a gente está passando por uma crise de energia, por conta da crise hídrica, mas também na questão do combustível e das políticas, que isso engloba, um polio, uma empresa que é monopolista, tem sim uma responsabilidade social, e acho que eles foram muito felizes de não fugir disso, agora o outro lado é que existe todo um sistema financeiro por trás que precisa financiar essa empresa, então eles têm que falar com a sociedade e falar com os investidores, com os credores, com todos os envolvidos. Então, acho que o pronunciamento foi muito bom, reforço esse compromisso da Petrobras de buscar entregar valor para a sociedade, então eu acho que ficou muito claro, olha, o seu 7 reais de gasolina, quem está fazendo um grande trabalho aqui, somos nós e a gente fica com 2 reais, então acho que eles estão conseguindo também se posicionar, porque antes eles só levavam patada de todos os governos nesse campo político, e agora acho que eles estão se posicionando e falando, olha, a gente quer ajudar, mas olha o que a gente faz, o que a gente já ajuda. Legenda Adriana Zanotto